Moçada, esse vídeo vai te ajudar bastante na prova do Enem. Eu te garanto que a biologia vai começar a criar um certo sentido na sua cabeça a partir de agora. A gente tá há alguns dias da prova do Enem, inclusive a gente tem um curso chamado Dominando o Enem que vai ser lançado agora no dia 12 de agosto e a gente vai se guiar por esse vídeo aqui, inclusive para o curso. Tá, então eu só estou produzindo esse vídeo agora porque o curso já tá todo organizado e a gente já pensou em toda a estrutura da prova do Enem que a gente quer elaborar no curso desse ano e esse vai ser o seu guia, tá? Então dá uma olhada aqui nos critérios que eu criei de classificação e os tópicos da biologia. Eu quero antes de tudo pedir para você que você pegue papel e que você pegue caneta. Você pode pausar o vídeo nesse momento, inclusive, porque você vai precisar de papel e de caneta para fazer várias anotações aqui, beleza? É importante que você faça isso se você quer um bom desempenho na prova do Enem, beleza? Olha só, eu coloquei aqui então 16 tópicos de biologia. Bioquímica, biologia celular, genética, biotecnologia, evolução, classificação dos seres, microbiologia, que vai ter vírus, que vai ter bactérias e também as viroses e bacterioses, tá? Fungos, algas, protozoários, botânica, embriologia, zoologia, histologia, fisiologia humana, ecologia e distúrbios ambientais que eu resolvi separar da ecologia, embora seja um tópico dentro da ecologia, tá? Primeira coisa que você tem que saber que é interessante, né? Se você não for estudar por dentro de um curso, assim, que seja orientado, que tenha um cronograma, isso aqui é uma excelente sequência para você estudar, tá? Então comece na bioquímica e termine nos distúrbios ambientais. E por que eu digo isso? Porque você vai ver que dentro da biologia a gente tem uma certa amarração. Então os conteúdos estão amarrados. Você consegue entender melhor a fisiologia humana se você tiver noção de bioquímica, se você tiver noção de biologia celular, entendeu? Você consegue entender melhor a biotecnologia se você tiver estudado a bioquímica antes, na parte de material genético, entende? Então tudo está muito amarrado. Você consegue entender melhor os grupos vegetais, os grupos animais, se você tiver antes uma noção boa de evolução, se você tiver uma boa noção de classificação dos seres. Então tudo isso, gente, é importante. Vírus, para você entender vírus, você tem que entender anticélula. Então a biologia está muito bem amarrada. E se você vai seguir, assim, meio a moda louca para estudar, siga essa sequência, tá? Essa sequência é muito importante. E aqui eu coloquei alguns critérios, são cinco critérios no total. E eu vou dizer assim, não é fácil eu categorizar os assuntos de biologia. Por quê? Porque existem assuntos que são complexos, mas que aparecem como questões fáceis. E existem assuntos que são simples, mas que aparecem como questões complexas. Isso depende muito de quem está elaborando a prova. Ou da ideia que o cara lá por trás da elaboração da questão tinha, tá bom? Então não é uma tarefa muito fácil. Eu criei cinco categorias. A primeira categoria é o domine. O nosso curso se chama Dominando o Enem. Então acho que é importante você entender que alguns tópicos de biologia são importantes de serem dominados do início ao fim, sobre vários pontos de vista, sobre vários tipos de abordagens diferentes. Lembra que a prova do Enem tem habilidades, tem competências. Então nada melhor do que você estudar um assunto e pegar questões daquele assunto em várias habilidades diferentes pra você ver como que aquele assunto pode ser explorado na prova. Então o domine, gente, é aquele negócio que você tem que saber. Que é um tópico que é obrigatório na prova. Por exemplo, todo ano vai cair uma questão de ciclos biogeoquímicos ou de cadeias alimentares. É obrigatório. Não tem exceção pra essa regra, tá bom? Então todo ano a gente tem também uma questão de biologia celular. Então ele é um assunto que você tem que dominar, tá bom? Depois nós temos o cai muito, mas é fácil de pegar. Então é um assunto que cai bastante, mas normalmente aparece como questões fáceis. Um assunto que você não vai se esforçar muito pra estudar e você já vai pegar rapidão e que você não pode passar batido. Normalmente aqui estão a maior parte das questões fáceis. E você sabe que errar uma questão fácil é muito problemático lá pro seu TRI. Então você não pode passar batido com isso aqui, tá? Dentro do domine tem assunto difícil, tem assunto fácil, tem tudo, mas tem que dominar. Aqui nós temos o cai muito, porém complexo, tá? Que é aquele assunto que cai bastante, mas caramba, é difícil. É bastante coisa pra estudar. Tem graus de profundidade. Normalmente aparece em questões difíceis, tá? E aqui nós temos a categoria de médio e alto desempenho, que são aqueles assuntos que já não aparecem tanto, mas normalmente é o que vai diferenciar na pontuação de quem quer passar pra uma universidade muito concorrida, pra um curso muito concorrido. Ah, eu quero ser aprovado em medicina em tal universidade. Você já imagina que a tua concorrência é muito grande, então às vezes acertar aquela questão que ninguém acertou é o teu diferencial. Então eu coloquei essa categoria aqui pra vocês. E o não precisa estudar, o nome já diz. É aquilo que você não precisa dar uma olhada, porque, cara, tá de boa, isso não cai no Enem, você não precisa se preocupar, beleza? Então vamos lá. Pegou papel? Pegou caneta? Vamos esmiuçar esse negócio aqui. Primeiro, bioquímica. Hum, bioquímica. Aonde está a bioquímica? Gente, bioquímica é aquela parte de água, sais, glicídios, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas e os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, inclusive, dentre todos esses tópicos, e eu quero que você anote isso, é o mais importante. Tá? Ácidos nucleicos é o mais importante. Aliás, me surgiu uma coisa aqui na cabeça agora. Eu podia montar um PDF pra vocês, pra ficar mais fácil a vida de vocês, né? Eu quero que você anote, tá? Mas, veja aí, se você acha interessante que eu monte um PDFzinho, aí eu posso pegar cada um desses tópicos, e esmiuçar quais são os conteúdos dentro desses tópicos, que são os mais importantes. Aí eu disponibilizo pra vocês dentro do nosso canal do WhatsApp. Eu deixo o link aqui na descrição. Mas veja aí, se vocês têm interesse no PDF, me avisem aqui nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Eu acho, tá? Que esse assunto é um assunto que não cai tanto assim, mas quando cai o pessoal erra bastante. E é um assunto que... Eu colocaria, sim, no médio e alto desempenho, tá? Não acho que é aquele assunto que você tem que quebrar a cabeça estudando, mas que o básico é interessante de você saber. Tipo, sabe? A correspondência entre A com T, C com G, que é um negócio lá do DNA. Mas pode aparecer algo sobre replicação, transcrição, tradução, código genético. Em especial, acho que tradução e código genético é uma coisa mais importante, tá? E que eu colocaria aqui dentro dessa categoria de médio e alto desempenho. Tá? Beleza. Muito embora ele é base para estudar um monte de coisa lá na frente. Depois nós temos a biologia celular. Biologia celular a gente pode dividir em três momentos. A gente fala de membrana, a gente fala de organelas, e a gente fala sobre núcleo. Disparado, o núcleo é o que menos cai. Tá? Dificilmente você vai ter uma questão sobre mitose, meiose. Mas, eu acho que se tratando, tirando a parte de núcleo, se tratando de membrana e de organelas, você tem que dominar. Que é um assunto que vai cair todos os anos. Eu não tenho uma edição do Enem que não caiu alguma coisa, ou sobre membrana plasmática, ou sobre transporte via membrana, ou sobre alguma atividade da fisiologia celular envolvendo alguma organela. Se você quer pensar em algumas organelas que são mais importantes, pense ali no retículo rugoso, pense no complexo de Golgi, no lisossomo, e com certeza absoluta, na mitocôndria e no cloroplasto. Porque aqui ocorre o processo de respiração celular, e aqui ocorre o processo de fotossíntese, que são processos complexos, mas que você precisa dominar. Tá bom? É importante que você... Às vezes pode ser uma questão super básica, bem superficial, mas às vezes pode ser uma questão muito pesada, e você tem que dominar a biologia celular. Na sequência, nós temos a genética. Gente, a genética, ela é muito simples para quem manja pra caramba, porque é aquelas questões que, quando a pessoa manja, dificilmente ela vai errar. Diferente de um assunto de fisiologia humana, que às vezes você pode manjar, 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 mas aí cai um assunto bem específico, e às vezes você erra. Mas eu considero que a genética é bem complexa pra maior parte dos estudantes, e ela cai bastante, tá? Então, se a gente... Não pode dizer que genética clássica e cruzamentos caem em todas as edições do Enem, mas é um assunto já muito recorrente. A parte de heredogramas, de cruzamentos, probabilidades, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel já apareceu, casos especiais, até o linkage já apareceu, né? Então, acho que genética cai bastante, e eu considero que pra maior parte dos estudantes esse assunto é mais complexo, tá bom? Biotecnologia, meu povo. Biotecnologia, não preciso estudar. Mentira, gente. Tem que dominar a biotecnologia. Se não me engano... Ah, deixa eu pensar agora. Eu acho que a habilidade 9... Agora não consigo recordar qual que é. Mas existe uma habilidade, dentre as 30 da prova do Enem, que o Inep usa ali pra montar a prova, uma habilidade é só sobre biotecnologia, e ela é um assunto obrigatório. Então, todos os anos vai cair alguma coisa. Ou sobre clonagem, ou sobre transgenia, ou sobre terapia gênica, ou, cara, alguma coisa sobre DNA fingerprint, quer saber, sabe aquele teste de DNA, quem que é pai de quem, quem que não é. Cara, biotecnologia é um assunto obrigatório dentro da prova, tá? Você tem que dominar biotecnologia. Há uma coisa que eu não comentei com vocês, mas o nosso curso esse ano, o Dominando o Enem, ele tá todo estruturado dentro da matriz que o Inep usa pra formular a prova. Então, a gente pensou nas habilidades e competências com base nas questões, então a gente faz resoluções de questões pensando em habilidades e competências, mas a gente fez algo a mais. A gente pegou a matriz que o Inep usa pra elaborar a prova e organizou o nosso curso dentro dessa matriz. Então, você vai dando uma olhada no curso, vai ticando lá o negócio, anotando as paradas aqui, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi dentro da matriz que o Inep usa pra desenvolver a prova, o que é bem diferencial, tá, gente? Então, biotecnologia eu posso dizer pra vocês com certeza, você tem que dominar, tá? Domine. Depois vem evolução. Ai, ai, evolução, né? Evolução é um negócio complexo de categorizar, gente. Porque aquela parte mais clássica de evolução, tipo, lamarquismo, darwinismo, faz muito tempo que não cai. Mas se você pegar especiação, aquela parte de homologia entre os órgãos, já caiu nos Enems PPL, já caiu na prova, no Enem virtual lá, como é que é o nome? Esqueci até o nome da prova, onde você faz o Enem lá remotamente, já caiu. Evolução cai em termos de adaptações, mimetismo, camuflagem, e cai também, gente, dentro da botânica, dentro da zoologia. Quase toda a questão do Enem que fala sobre grupos de plantas e grupos de animais, eles estão dentro de uma perspectiva evolutiva, adaptativa. Ou seja, não vai perguntar assim, ai, o inseto tem tubos de malpigue pra excreção? Não, ele quer saber que características que os insetos têm pra poder estar no ambiente, pra se diversificar da maneira que eles se diversificaram. E pra isso você precisa ter uma visão evolutiva das coisas. Pode cair sobre superbactérias, sabe? Por que que se criam superbactérias, né? Isso é totalmente evolutivo. E eu acho que é um assunto fácil de pegar. Então eu vou colocar cair muito e é fácil de pegar, tá? É um assunto curtinho pra você estudar e se você fizer alguns exercícios e pegar a mãe aí, você vai ver que você não erra mais questão nenhuma do Enem sobre esse assunto. Aí depois nós temos classificação dos seres. Bom, classificação eu lembro aí de duas questões em toda a história do Enem de 2009 pra cá. Pelo menos a prova oficial aí do Enem, não os PPLs e tal. Eu lembro só de duas questões. O professor quer dizer que isso aqui eu não preciso estudar, né? Preciso sim. Preciso estudar sim, tá? Você tem que dar uma olhada pelo menos assim naquilo que é mais essencial em classificação dos seres. Você entender como é que funciona um cladograma, como é que são os sistemas de classificação lá. Lembra que a gente tem a classificação em cinco reinos, em três domínios, ou a própria classificação taxonômica lá do Linneu que categorizou os grupos de seres. Eu acho que é um assunto rápido de você estudar, beleza? Rapidinho você passa por cima, entende? Raramente vai aparecer na sua prova, mas pra quem quer um curso como Medicina, você não pode ir pra prova de Enem sem saber nada disso, tá? Você tem que ter as manhas desse negócio, beleza? Depois vem a parte de Microbiologia que envolve vírus e bactérias e, obviamente, viroses e bacterioses. Aqui eu acho, gente, que o mais importante é você estar atento pras questões de saúde, tá bom? Questões de saúde. Então, pense numa perspectiva mais ampla, assim, ó. Quais são as doenças do momento? Pô, a gente podia falar de dengue, pode falar de febre amarela, pode falar de cólera. Então, essas doenças caem muito mais do que saber como que é uma bactéria ou características de uma bactéria ou tipos de bactéria ou formatos de bactéria ou categorização de vírus. Isso não é uma coisa importante. Mas eu acho que viroses e bacterioses, pelo menos as principais, e aí eu consideraria a dengue, a zika, a chikungunya, saber que elas são viroses, saber como que você pega, né? Ah, mas eu tenho que saber sintomas. Não, você tem que saber como que pega e como que evita. Como que pega e como que evita. Pensa na dengue, pensa no HIV, pensa na gripe, pensa na zika, pensa na chikungunya, pensa na febre amarela, pensa na cólera, pensa na leptospirose. São doenças, né? Entre vírus e bactérias. Tuberculose. São doenças que são do nosso cotidiano, sabe? Que ocorrem na população com bastante facilidade e que são assuntos banais, que são fáceis de você pegar. Pensa sempre como que pega e como que evita. Como que pega e como que evita. Você já matou, beleza? Aí depois nós temos fungos e algas. Fungos e algas caem muito pouco na prova do Enem. Eu, pra ser bem sincero, lembro de questões de fungo em associação com as plantas e ainda aí não era uma questão tão de fungo, era mais de ecologia. algas, não lembro de aparecer uma questão sobre algas, que envolve algas dentro da temática, sim, dentro de cadeias alimentares e tudo mais. Se eu fosse assim, dizer assim, ó, já caiu esse negócio? Não lembro de ter caído. Eu não preciso estudar. Eu não vou colocar nada aqui no não preciso estudar. Nada. Gente, o Enem é uma prova em transformação, tá? O Enem é uma prova em transformação. A gente não tem mais aquela mesma visão lá de 2009, 10, 11, 12, em que a gente podia se embater no peito e dizer assim, ó, isso aqui você não precisa estudar pra prova do Enem. Todo assunto é passível de aparecer dentro da prova. Qual que são as chances de aparecer fungos e algas? Pequeníssimas. Mas você precisa saber, especialmente dos fungos, tá? Menos das algas. Você precisa saber dos aspectos gerais. Por exemplo, pode aparecer uma questão, né? Questionando, assim, por que fungos não são plantas? Ou que características que aproximam os fungos dos animais? Isso é uma coisa legal. Ou sobre algas, falando do fenômeno de maré vermelha. Fenômeno de maré vermelha é causado por uma alga, por uma dinoflagelada. Então, cara, eu acho que é um assunto bem complexo. Ele é profundo. Dá trabalho de você estudar. Tem muita coisa pra ser estudada, mas pensa nas coisas mais cotidianas e se você quer um alto desempenho no seu Enem, pelo menos uma passada nesse assunto você precisa dar, tá? Uma passada. Não vou dizer assim, ó, quebra a cabeça estudando. Não. Uma passada. Beleza? Aí vem protozoários e as protozooses. Aqui, gente, é... Eu vou colocar aqui em cima, no domínio. Por que, professor? Cai muito o protozoário? Não é que cai muito o protozoário, mas cai muita doença. A gente tem duas habilidades, lá nas 30 habilidades, que envolvem a temática saúde. Tá? Uma falando sobre saúde pública e outra falando sobre saúde e bem-estar. Então, assim, cara, saúde é um assunto muito importante. Não existe... Eu vou te falar uma coisa mais legal ainda. Não existe prova do Enem de biologia que não tenha pelo menos uma questão envolvendo saúde. porque são duas habilidades, né? Obrigatórias dentro da prova. Vai ter uma questão envolvendo doenças. Então, ah, professor, mas por que você não botou a microbiologia, então, aqui no domínio? Porque eu acho que você não tem que estudar tão profundamente viroses e bacterioses. Tá? Você, com as noções mais superficiais de como que pega e como que evita, você resolve o seu problema. Tá bom? Agora, quando a gente fala de protozoários, o ano passado falou sobre leishmaniose e leishmaniose passando por um cachorro e de que maneira que a gente pega essa leishmaniose do cachorro através de um mosquito. E aí ele não queria saber se era mosquito, o que você fazia para prevenir. Ele queria saber aonde no cachorro está o protozoário para o mosquito poder contaminar a gente. Então, né? Tem que saber que está lá no sangue do cachorro. Só que ele não falava de mosquito na questão. Você tinha que saber isso porque você estudou. Então, eu acho que esse assunto você tem que dominar. Especialmente, tá? Vamos lá. Leishmaniose, que caiu já pra caramba na prova do Enem. Não sei porque eles têm uma tara por leishmaniose. Doença de chagas. Malária. Essas três são muito importantes. Pode aparecer toxoplasmose? Pode. Pode aparecer amebíase? Pode. Mas essas três você tem que dominar. Tá bom? Malária já caiu com questões dificílimas sobre malária. Falando do ciclo da malária e do rompimento de hemácias e a promoção de febre no ciclo, cara, questão difícil mesmo. Então, eu acho que você tem que dominar. Estude muito bem estudado pelo menos essas três doenças. Botânica. Aonde que está botânica? Eu vou colocar aqui, ó. Fácil de pegar. Não. Não vou colocar em fácil de pegar, não. Vou colocar que tem caído muita botânica e que é um assunto difícil de pegar, né? Para a maioria dos estudantes, pelo menos. A galera detesta a botânica. Embora eu goste para caramba de botânica. Mas a galera detesta a botânica. A gente de botânica tem caído muito na prova. Estude os grupos vegetais e entenda o que cada grupo tem como característica adaptativa, tá bom? Lembra principalmente das angiospermas. E estude a fisiologia vegetal, que é o transporte de seiva, o processo de transpiração e como isso se associa com os diferentes ambientes que a gente tem no Brasil. Você está anotando tudo? Está anotando tudo? Eu espero que você esteja. Ou você está esperando lá o PDF? Vai, escreve aí nos comentários se você quer o PDF, tá? Eu posso montar esse PDF para você. Mas já vai prestar atenção no que eu tenho para falar porque não vou conseguir colocar tudo que eu estou falando lá no PDF. Eu vou colocar uns tópicos lá para você, tá? Mas estude a fisiologia. Transporte de seiva, muito importante. Aí a questão da transpiração vegetal, muito importante. E os hormônios vegetais, também muito importante. Além dos grupos vegetais que eu tinha mencionado antes. Eu não acho que seja um assunto simples. É complexo, mas você tem que estudar, tá? Eu não vou dizer para você dominar, mas você tem que estudar. Agora vem embriologia. Embriologia já caiu no Enem. Normalmente com questões de médias, assim, para difíceis, tá? Embriologia nunca é muito simples, mas não é assunto muito recorrente. Eu coloco aqui no média e alto desempenho, tá? Não é aquele negócio que você tem que, nossa, se debruçar em cima, sabe? Tipo, pensando aqui, pensando, pensando. Eu acho que eu vou mudar a bioquímica. Eu vou botar a bioquímica aqui. Pois é. Ave Maria. É difícil de categorizar, mas eu estava falando de embriologia, né? Ave Maria. É que não cai muito. Mas cai. Mas vamos lá. Embriologia. Embriologia, sim, está no médio e alto desempenho com absoluta certeza, tá? Embriologia não é um assunto que cai muito. e eu, se eu fosse dar uma olhada maior em embriologia, eu pensaria em embriologia dos mamíferos, placenta, trocas entre a mãe e o bebê, desenvolvimento embrionário. Mas, olha, não acho que você precisa se preocupar com tipos de zigoto, processos de segmentação, etapas da gastrulação, sabe aquelas coisas mais complexas? tipo organogênese, não sei se isso é o relevante para nós em embriologia. Eu focaria mais na parte de anexos embrionários e também nas diferenças que a gente vai ter do embrião dentro dos vertebrados, assim. Talvez seja uma coisa mais fácil do Enem abordar. Mas isso se você realmente quer um desempenho mais elevado. Aí vem Zou. Zou surpreende bastante, tá? Porque Zou cai muito raramente e vai no médio e alto desempenho. E aí a Zou, se você vai estudar alguma coisa, estuda artrópodes, especialmente o grupo dos insetos, e estuda os cordados, especialmente os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Lá no nosso curso Dominando o Enem eu nem falo de poríferos. Ah, mas se cai, gente, eu preciso de pelo menos um mês para poder falar de toda a Zoologia. Então, a gente está pensando num curso de 10 semanas, eu não vou me dedicar à Zoologia inteira. Então, está no médio e alto desempenho, mas pensa em artrópodes e pensa no grupo dos vertebrados. Agora, dentro dessa Zoologia, e faltou uma categoria aqui, era para ter 17 categorias, eu tinha que ter colocado as Verminoses. E Verminoses está aqui em cima, tá? Verminoses está lá no topo do nosso ranking. Verminoses é muito importante. Agora eu me convenci que eu vou ter que fazer esse PDF, porque daí eu vou colocar mais essa imagenzinha das Verminoses aqui para vocês, tá bom? Está lá nas Verminoses, porque a doença, cara, doença envolve saúde, você tem que saber. Beleza? Aí vem histologia. Histologia é um assunto que raramente vai aparecer na sua prova. se você for estudar, estuda o tecido epitelial, assim, talvez. Tem um assunto da histologia que ele se comunica com a fisiologia humana que eu colocaria assim no cai muito e é fácil de pegar. O histologia em geral, eu vou colocar aqui. Mas se a gente pegar tecido sanguíneo, que tem muito mais a ver com a fisiomana, eu colocaria aqui, ó, no cai muito e é fácil de pegar. Tecido sanguíneo. Dá para a gente puxar uma flechinha aqui. Porque histologia, cara, o bagulho é pesado. Tecido epitelial. Aí depois tem vários tipos de tecido epitelial. Aí depois tem tecido conjuntivo. Meu Deus, tecido conjuntivo é uma infinidade de coisa. Aí depois você tem tecido muscular, que nunca caiu na prova do ENEM. Aí depois tem tecido nervoso. Ó, tipo, sangue no zóio, tecido nervoso. E aí um tópico dentro da histologia, que eu acho que tem muito mais relação com a parte de respiração, de fisiologia humana, aí esse atúncio que é tecido sanguíneo, eu colocaria aqui no cai muito e é fácil de pegar. Tá bom? Cai muito e é fácil de pegar. E aí vemos com a fisiologia humana. Eu botaria aqui no domínio. Só que isso aqui é brabo. Tá? É brabo. Assim, todo ano vai cair uma questão de fisiologia humana. Agora, o que vai cair? Tem caído muito a parte de regulação hormonal. A regulação hormonal é o top das baladas. Estuda circulação, estuda sangue. Eu acho que se você vai estudar, eu quero estudar só três coisas. Três coisas. Só três coisas eu quero estudar em fisiologia humana. Eu estudaria sangue, eu estudaria toda a parte do sistema hormonal, inclusive os hormônios lá do sistema reprodutor, que caiu ano passado, tá, gente? Importantíssimo. E eu estudaria o sistema digestório. Tá? Então, hormônios, sangue, sistema digestório. Esses três aí... Ah, tem mais uma coisinha. A parte de imunologia. Quatro, tá? Imunologia. Esses quatro, cara, você tem que manjar. Tem que manjar muito. Você tem que manjar de tudo a respeito do sistema respiratório. Olha, é muita coisa. Tudo sobre sistema circulatório é muita coisa. Nunca caiu uma questão sobre atrioventrículo, até, sabe? Sobre ritmo cardíaco. Nunca apareceu um negócio sobre isso. Pode ser que apareça, mas não acho que é um assunto que você precisa dominar, tá? Agora, dentro da física humana... Ó, sistema circulatório... Perdão, regulação hormonal, sangue, imunidade, e aí saber o que é soro, o que é vacina, né? Imunização passiva, ativa, todo esse negócio. E sistema digestório. Esses quatro são bem importantes. Aí vamos para a ecologia. Ecologia é aquela parte teórica da ecologia. O que eu vou te dizer? Cadeias alimentares. Teias alimentares. Ciclos biogeoquímicos. Cara, esqueci. Eu até me atrapalhei isso aqui. Você tem que saber do início ao fim. Você tem que pegar a ecologia, toda aquela parte conceitual da ecologia, até o final da ecologia. Sucessão ecológica, ciclos biogeoquímicos, relações ecológicas. Cara, isso aí você tem que saber, ó. Do início ao fim. Do início ao fim. Você tem que saber muito bem estudado. Não é que assim, ó. Você acha que tem chance de cair? Vai cair. Vai cair. Tá? Como eu disse para você. Por exemplo, tem uma habilidade que fala sobre ciclos biogeoquímicos e fluxo de energia. Que seria cadeias e teias alimentares e pirâmides alimentares. É obrigatório que isso apareça na prova do ENEM. Não é que pode cair. Não. Todos os anos tem que cair esse assunto. Então, você tem que saber ecologia. Muito bem sabido, tá? Sucessão ecológica. Nossa. Eles fazem relação com o processo de recuperação ambiental. É muito importante. relações ecológicas. Eu acho que na minha cabeça eu consigo já lembrar de umas oito questões de relações ecológicas que apareceram ao longo da prova desses anos na prova do ENEM. Então, você tem que saber esse assunto. E aí vem os distúrbios ambientais. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui eu vou botar no domine. Tá? Mas... Eu preciso fazer umas ressalvas, tá? Você tem que saber sobre magnificação trófica? Tem. Já caiu três vezes no ENEM que eu lembro. Na minha cabeça aqui. Você tem que saber sobre eutrofização das águas? Pô, já caiu questão dificílima sobre eutrofização das águas. Tem que saber. Mas na parte... Aí tem que saber sobre enriquecimento global? Tem, né? Sobre gases de efeito estufa? Tem também. Mas existe uma parte desse lance de distúrbios ambientais que é muito difícil de ser estudado. Que é aquele negócio, assim, que você não tem direito na aula. Sabe? Que é aquele negócio meio de feeling. Você vai ter que ler e ver se as alternativas têm coerência, sabe? Então, você vai pegar a situação lá. Sei lá. É um derramamento de petróleo. Ou é uma situação mais específica. Sei lá. Que nem caiu uma vez na prova do Enem sobre uma tinturaria lá. Uma fábrica têxtil que derramava tinta na água. No córrego que passava ali do lado. Cara, você não estuda essa situação específica no teu colégio. Nenhum professor... Gente, hoje a nossa aula é sobre indústria têxtil que derrama tinta na água. Então, você vai ter que ter um pouco de feeling pra isso. Já teve questões envolvendo a parte de lixão. Pô, na minha aula eu falo lá sobre a diferença entre lixão e aterro sanitário. Mas... Tinha uma questão na prova do Enem que não necessitava de um conhecimento específico. A gente teve uma questão uma vez no Enem também falando sobre o uso de cocô de cachorro como combustível pra biodigestor em um parque. Sei lá em que cidade que era aquele negócio. Acho que era na Inglaterra. E aquele biodigestor gerava eletricidade pra iluminar as vias do parque. E aí você tinha que ler e interpretar cada uma das alternativas. E, cara, não é uma coisa que eu posso te explicar em sala de aula. Então, é difícil de você dominar. Embora você tem que dominar. Você tem que ter bagagem disso aí. Você tem que ter questões. Eu acho que nesse sentido aqui é menos conteúdo e mais questões. Beleza? Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um vídeo bem menos metódico do que normalmente são as minhas aulas. Mas eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar bastante você, tá? E se você ficou interessado tanto no curso Dominando o Enem quanto no material em PDF que eu vou colocar pra vocês lá dentro do nosso canal no WhatsApp, o link para o canal está aqui na descrição, tá? Me dê um tempinho pra eu conseguir montar esse material e disponibilizar pra vocês. Mas fica disponível pra vocês. Aqui na descrição é só entrar no nosso canal do WhatsApp. O PDF estará disponível pra vocês por lá. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí o que vocês acharam. Se vocês gostam de vídeos como esse. E tamo junto, galera. O Dominando o Enem começa dia 12 de agosto e a gente começa as vendas desse curso no dia 5 de agosto. Todo mundo que estiver dentro do canal do WhatsApp, todo mundo que estiver no canal do WhatsApp tem um desconto especial. Beleza? Vocês vão receber um cupom que é só pra galera que está no nosso canal. maravilha. Aliás, tem uma parada que eu não contei pra vocês. A gente vai ter uma turma VIP que vai ser só os primeiros inscritos. Essa turma VIP é o pessoal que vai ter a oportunidade de ter mentoria e monitoria com a gente. Que vai poder tirar dúvidas com a gente dentro do canal do Telegram. É um pouco triste eu falar sobre isso, mas eu preciso falar. E agora nosso vídeo começa a ficar muito longo, mas no ano passado a gente fez um Dominando Enem e a gente se viu muito apurado pra atender todas as pessoas que a gente se propôs a atender. Então no ano passado a gente teve 500 e poucos inscritos nesse Dominando Enem e a gente atendeu a todo mundo. Só que é uma tarefa e tanto sim pra nós como professores atender 500 pessoas. Às vezes as pessoas têm dúvidas todos os dias. e esse ano infelizmente a gente vai ter que limitar. Então os primeiros inscritos vão participar desse grupo VIP. Vão ter atendimento especial. Eu poderia dizer assim ah não o pessoal que pagar mais vai receber. Não vamos fazer isso. Não acho que seja uma coisa justa. Sei lá. Eu gostaria de poder oferecer pra todo mundo mas pros primeiros a gente vai ter. Beleza? E se você quer ser um dos primeiros o link aqui pra participar do nosso canal no WhatsApp está aqui embaixo. Beleza? Um grande abraço pra vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Fiquem comigo e com o professor Marcelão e com o professor Henrique. Lembrando que o Ciências da Natureza é um curso dominando o ENEM é um curso de Ciências da Natureza. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti